Boa noite, galera! Beleza? Como vocês estão, seus blocos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu estou de boa, tio! Daquele jeito, moleque, no pico do Goiás! Pela legenda do vídeo, aí vocês já estão ligados que o dedo está muito bem, né, mano? Estou ali para buscar uma novinha, moleque! Vamos ver o que vai dar isso aí! Daquele jeito, né, mano? Uma aventura! Nunca vi a mina pessoalmente! Tomara que não tenhamos surpresa, né, mano? Tomara que chega lá e não seja um travesti! Deixa eu ir rápido, moleque! Que rápido um bagulho isso, não, vixe! Chama aqui a nossa! XJ, está chegando aí agora, mano! Se inscreve no canal que você vai me ajudar grandão, mano! Se inscreve e clica no sininho! Aquele sininho, é, mano! Porque senão você não vai receber o próximo vídeo! Você não vai ficar sabendo quando eu postar vídeo, mano! O YouTube não entrega notificação se você não ativar o sininho, beleza? E, mano, não esquece de me seguir nas redes sociais também, que está aparecendo aí na descrição do vídeo! E aí, rapaziada! Hehehe! Os maninha ali! Tamo junto! Me segue aí no Instagram, no Snapchat, que é onde eu posto bastante, que eu posto bastante coisa lá! E, mano, daquele jeito! Os maninha ali estão mandando eu cortar giro! Mas, acho que não é muito bom cortar giro aqui, né, mano! Porque eu vou passar na frente da delegacia! Então, vamos respeitar, né, mano! Vamos respeitar, vamos passar de boa! Vamos! E vamos que vamos! Daquele jeito! Vamos! Galera, deixa o like no vídeo! Vamos fazer passar de 50 mil likes esse vídeo, mano! Vídeo andando de moto, vocês não deixam like, mano! Eu não entendo, rapaziada! Sobral no bagulho, cuzão! Carnavalzão! Grandes bosta do carnaval! Eu não gosto de carnaval! Nunca faço nada no carnaval, mano! É! O que que eu tô fazendo? Tô indo dar roletijotão! Papapá! Multiplica o Tinder! Vraú, cuzão! O bagulho é louco, mano! Daquele jeito! Sinalzinho fechado! Toda hora tem um sinal fechado nessa Londrina! Eu não entendo também, mano! O lugar pra ter sinal fechado é Londrina, viado! Todo lugar que você vai tem um sinal fechado! Sinal fechado pra cá, sinal fechado pra lá! Um rolê noturno tem que ficar ligeirão pra não uma dor de cabeça, né, mano! Porque vai que... Alguém corre atrás da xoxota aí, né, mano! Mano, vida louca! Que andar de xijotão bolado no carnaval, né! O carnaval já tá pronto! Minha moto já tá pronto no carnaval! Tá com roda verde, retrovisor vermelho... A moto é branca, combina tudo! Tá ligado? Nossa, prima louca aqui, mano! Isso é um perigo! Eita porra, passei a boca de um bueiro ali! Parça, o bagulho é louco, mano! Rapaziada, essa semana tem vídeo pra vocês aí! Pesado, pesadão, vocês ficam ligados, mano! É... Geralmente aí eu acho que vou começar a postar mais de um vídeo por dia, talvez! E aí, mano, beleza? Bãozinho? Bãozinho! É, nóis! Talvez eu vou começar a postar mais de um vídeo por dia, então vocês ficam ligados! Porque se eu postar de manhã... E aí? Bom! 7 horas da noite eu posto de novo, beleza? Daí um 11 e outro 7! Vocês gostam, né? Da barulheira até! Falou, tio! Ei, japonês! Tamo junto! Ai, porra! Que londrina, caralho! Geral pira no bagulho! XJ tão... XJ tão bagulho é louco, piada! O único da nação de XJ tão! XJ 6 vai dominar o mundo! Quem me viu, mentiu! Quem ouviu é verdade! E é verdade, hein! Já pensou, ouviu, bicho! Moleque, minha voz chega a bugar falando com vocês! É que não é meio doido, mas fala muito alto, mano! Vem, Rafinha! Queria agradecer, Geraldo, por estar acompanhando aí, rapaziada! Pessoal aqui de Londrina, do meu Paraná! Pessoal de... Maringá, Cascavel! Só... Ai, cara! Você viu a puta ali, mano? É puta... É puta ou traverco! Alguma coisa é, mano! Só não é... Só não é moça pra casar, caralho! Galera aí de São Paulo também que me acompanha! Muito obrigado, mano! E o pessoal do Norte, então, nem se fala do Nordeste aí! Tudo junto! Vocês são foda, rapaziada! Muito obrigado por estar sempre aí comparecendo nos vídeos, deixando like, compartilhando! Não esquece de compartilhar o vídeo com seus amigos, mano! Sempre tá repassando o vídeo aí pra geral assistir, tá ligado? Que se fortalece muito assim, mano! Tem que ir lá no... A mina falou que tava na frente do McDonald's, mano! Eu vou lá... O capacetinho já tá no lado aqui, né, moleque? Que o bagulho é louco, mano! Vamos que vamos daquele jeito! Quer desafiar! Não tô entendendo! Fechou o cachorro, chota seis! Vai voltar com a vida ardente! Tem um posto aqui que geralmente fumega! Direto tá fumegando, mas hoje não tá com nada não, mano! Tem uma polícia ali pra sentar a caneta ali em nós! Se não é passar no grau, não é levar a multa! Se não é passar de boa, não é nem pode levar a multa! Porque não é não tá... Ô tio! Bom? Pesado, né, rapaziada? Uma lesão! Tô lotadinha! Aí sim, hein! Dá pra brincar, lógico que dá! É vral! Só vral pra vral! Eu nem saio causando que nem um policialinho com essas rodas verdes abacate aqui, moleque! Aí fica memorizado pra sempre, tá ligado? Pesado! 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 Nadarzinho aqui de 60 por hora, mano! O maninho ali pelo jeito já tomou uma bela de uma multa! Passou voado! Só queria entender porque que eu dei essa volta aqui! Nossa Senhora! Que grau, bosta! Dá like! Não dá dislike por causa do grau, não! Beleza? Acorda aí também vocês aí, porra! É só corte pra todo lado no bagulho! Pesado! 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 Vai tocar um motor desse na turdeiro! Eu gosto de passar causando! Não precisa passar muito rápido! Eu gosto de passar causando! Mais que o carro da famonha! Cês tá ligado, que eu gosto... Se não for pra tomar a cena, nós nem saio de casa! Outro radar aqui, moleque! Multiplica o ABS, fusão! ABS é vida! Levar o cachoeira Galera, pra quem quiser comprar uma camiseta do canal Tem gente que me pergunta Tá aí na descrição do vídeo O link, mano É, envia pra qualquer lugar do Brasil Você compra pelo Mercado Livre, mano É bem confiável, pode comprar Que chega rapidão Eu mesmo Que peço pro cara fazer, enviar pra você, tá ligado Vamos ver se atrasar, mano Porque o bagulho é louco Mas chega, certinho Fortalece nós Vamos ver se agora não encontra vindo ali, né, viado Chegamos no McDonald's McDonald's feliz Eu acho que eu já Nossa, loirinha, multiplica, pai Deixa eu ver Será que tá aprovado, viado Qualquer coisa não é passar reto Passar reto não, rapaziada Vocês que mandam Vocês falar, tá falado, mano Passo reto Passo nada Tio, meia noite Porra nenhuma pra fazer Caralho Mano, não esquece de se inscrever no canal, hein, rapaziada Muita gente assiste e não se inscreve, mano Eu fico bolado com isso Eu fico chateado Sério, mano Dá até mó depressão, mano Agora vou parar de falar muito, mano Porque eu tô falando que não é uma maritaca Eu vou chegar perto da vinda ali Se eu chegar falando muito Ela vai ficar assustada, viado É, você tá ligado Vamos lá Loirinha, baixinha, magrinha É, sem mesmo, né Que não é que é Sem mesmo, tá aprovado Pelo Inmetro Demorei? Um pouco Um pouco? É que eu passei no posto É É isso aí, né, rapaziada Vou terminar o vídeo por aqui E é nóis Até a próxima, hein Valeu Fui Tchau